Será que você tem algum dinheiro esquecido no Banco Central para receber? É o que promete vários anúncios veiculados nas redes sociais. Anúncios diz que pode ter um valor alto para você receber. Então você fica curioso. Pô, será que eu tenho esse dinheiro? Vai lá, clica no Saiba Mais para saber. Pessoal, entra um chat, como se fosse um chat virtual do governo. Aí diz que precisa do seu CPF para analisar, para ver se tem um valor. Aí como eu não sou trouxa e não vou colocar meu CPF, eu coloquei 171. E olha só, ele aceitou o número, aceitou meu CPF, fez login no meu CPF 171. E aqui apareceria seus dados, os meus dados no caso, caso eu colocasse meu CPF verdadeiro, meu nome, nome da minha mãe e tal. Mas como eu botei um CPF falso, ficou tudo em branco. Aí eu confirmei ali e eu estou ansioso para saber quanto eu tenho para receber. Olha só isso. Aqui o robô disse que eu tenho R$3.848,72 para receber que está esquecido do governo. Desejo efetuar o saque agora? Mas é claro, eu estou doido para pegar um dinheirinho para aproveitar a Black Friday e cliquei. Aí é que pergunta se eu quero receber por Pix ou TED. Aqui o que eu quero receber por Pix, eu quero dinheiro logo. Informe a chave Pix. A minha chave Pix é golpista com emboche rindo. Parabéns, a minha solicitação de saque foi aprovada. Clique no botão para efetuar a transferência. Aí aqui aparece uma mensagem que diz o quê? Se eu não concluir essa solicitação agora, que eu vou perder esse valor, que ele vai voltar para o Banco Central. Aí a pessoa fica com medo de perder os R$3.800 e tantos reais e acaba que vai cair no golpe. Porque aqui diz que para você receber esse valor que você tem lá, você precisa pagar uma tarifa transacional do governo federal. E a tarifa é no valor de R$47,89. Aí você vai querer pagar. Afinal, você tem R$3.848 para receber e se você não pagar essa taxa, você vai perder o valor. É lógico que você vai clicar e vai cair nesse golpe. Esse golpe aí está bem sofisticado. É o seguinte, eu criei um grupo de ofertas da Black Friday. Eu estou apeneirando as melhores ofertas com maiores descontos somente em lojas honestas, verdadeiras, para você economizar seu dinheiro sem o risco de tomar um golpe. O link dos grupos aqui na descrição do vídeo. O link dos grupos aqui na descrição do vídeo. O link dos grupos aqui na descrição do vídeo.